Como é que vai? Tudo bem. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Seu nome? Fracinete. Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Como é que é o nome do senhor? José Gabriel. Eu me chamo Cristiane. Cristiane, você é de onde, Cristiane? Atibaia. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E você, como é que chama? Gabriel. É anjo da guarda, Gabriel. O Gabriel é a primeira vez que vem, já vem muitas vezes? Já vim algumas vezes, mas fazia muito tempo que eu não vim. É devoto de Nossa Senhora? Eu também. Primeira vez que vem aparecido, já vem outras vezes? Não, já vem outras vezes. Muitas vezes. Você é devota de Nossa Senhora? Eu sou. Você é devota de Nossa Senhora desde quando? Desde criança. Desde pequena? Desde pequenininha. Seus pais eram devotos? São. Meu pai, minha mãe participam na comunidade, muitos anos. A senhora é devota de Nossa Senhora? Falou que vem muitos anos que vem aqui. Eu sou muito devota dela, assim. Nossa, era tudo pra minha vida. E eu confio muito nela. Tudo que eu peço pra ela, eu consigo agraçar. Ela é mãe. Ela é nossa mãe. Que bonito. Mas como é que o senhor foi aprendendo a gostar de Nossa Senhora? Desde que eu lembro dos três anos de idade, minha mãe via as missas com o padre Vitor. E eu prestava muita atenção. E de lá pra cá, eu nunca abandonei. Eu tô sempre cada vez melhor. Cada vez que eu vou chegando aqui, que eu venho aqui uma ou duas vezes por ano, a emoção é grande. Lembra de algum ensinamento, algum exemplo dos seus pais quando você era pequena, sobre a devoção à Nossa Senhora? A nossa caminhada iniciou na nossa comunidade. A gente que iniciou praticamente meu pai, mais um amigo, né? Começaram a comunidade. E já encaminhou a gente. Eu, meus irmãos, toda a minha família. E começou a gente vindo aqui em Aparecida, conhecendo. A gente foi conhecendo um pouco sobre Nossa Senhora, sobre a história, sobre a vida. E a gente vai criando aquele amor, aquele carinho, né? Tem algum ensinamento do padre Vitor que ainda você traz presente no seu coração? Alguma coisa que o padre Vitor dizia que você se lembra? Sim. Se você não trabalha, não tem merecimento de comer. Se você não ajuda na evangelização, você não é evangelizador. O padre Vitor foi o grande missionário, grande missionário. E a senhora veio aqui fazer um pedido, veio fazer um agradecimento. Qual a intenção que trouxe a senhora, vocês dois, aqui em Aparecida? Eu trouxe, mas por causa dele mesmo. Porque ele é um que muito acredita muito em Deus. Então eu pedi pra ela que eu ia trazer pela segunda vez. Eu trouxe a primeira vez, meio de sufoco, mas consegui trazer ele. E a segunda vez a mesma coisa. Porque eu não queria vir, mas eu deixei na mão dela. Eu falei, mãe, se eu for precisar trazer de volta, vai vir, mãe veio. Valeu a pena o senhor fazer a vontade dela vir aqui? Sim. Tá valendo a pena? Valeu, tá valendo sim. Tá sim, porque eu tô vendo ela feliz, tá alegre. Então pra mim tá bom também, tô contente também. Que bonito isso, gente. Casal, família? Família é isso. Quer dizer, você não casa só pensando em você. Você casa pensando na felicidade do marido e ele pensando na felicidade da esposa. Qual a intenção de vocês aqui? Quem que quer dizer? A gente tá fazendo um agradecimento. A Cris teve um problema de saúde. E ela ficou curada e a gente veio agradecer. É bom ter um coração agradecido, não é? Com certeza. E o coração tá feliz? Muito, muito feliz. Você reza a Nossa Senhora? Sim. E hoje já passou de aos pés da imagem? Nos pés ainda não, eu subi a rampa. Estão chegando agora? De joelhos. Benza, Deus. De joelhos. Tá ferido. Tá. Isso é uma promessa? É uma promessa. Tem alguma graça especial de Nossa Senhora que você, olha, eu ia agradecer muita coisa, mas tem uma que foi marcante. Você se lembra de alguma graça especial? Olha, desse ano foi os meus filhos, né? Meu filho ter conseguido passar na faculdade, a minha filha também, a saúde. Em especial mesmo foi a faculdade do meu filho. Que bem, essa é uma vitória. Não é vitória somente dos filhos, mas da família. É. E você, você veio fazer um pedido, um agradecimento? Eu vim, na verdade, pra fazer tudo para Deus. Porque eu vim pra confessar, participar, que pra mim é uma coisa muito importante na minha vida. Não posso faltar. Pra mim não pode faltar. A bênção da mãe é parecida. Essa vela, o que que significa? Essa vela é uma vela do tamanho da Cris. É, em agradecimento por ela ter sido curada do problema que ela teve. O que que significa pra você, Cris, Nossa Senhora? Minha mãe. É mãe. É. É tudo, eu acho. É mãe. É tudo, é mãe. É, sim. E você sempre pede a intercessão desta mãe? Sim. Eu gosto muito de Nossa Senhora. Você se sente amparada no colo de Nossa Senhora? Sim, com certeza. E que Nossa Senhora deba o senhor a graça de ter uma família muito abençoada, muito feliz. Eu fico muito contente de ouvir isso e fico muito feliz. E vou embora com o coração, nem sei como agradecer. Amém. E é bonito isso. E a senhora, muito obrigado pelo testemunho da senhora. Eu acho que toda mãe, toda esposa sonha com a família feliz. Às vezes sonha com um pouquinho de dinheiro, né? Mas sonha mais com a saúde, com a felicidade da família, não é isso? Isso aí mesmo. Em primeiro lugar é a saúde, depois o resto a gente vai no tanque, fora o pote. Jesus disse que a fé transporta montanhas. E montanhas são essas dificuldades que a gente tem. Que sozinho, às vezes, a gente não consegue resolver. Mas quando tem o dom da fé, tudo muda, porque Deus age na vida da gente. O teu abraço é o que me fez e faz voltar. O teu abraço é o que me fez e faz voltar.